Opa, tudo bem? Vamos continuar falando de formulários aqui, e aí eu queria mostrar um tipo de campo que eu acho bem interessante. Vou te mostrar no QnI Use, porque, como eu falei, tem sempre que usar o QnI Use para saber onde tem suporte e tal. Esse caso aqui, por exemplo, é o tipo Progress. Dá uma olhada aí. Tudo verdinho a partir do E10 aqui, então você pode usar já o tipo Progress. E ele é bem interessante. Eu acho bem interessante. Dá uma olhada só. Vou colocar aqui um input, type Progress, ID Progress, vale o zero e max de 100. Será que precisa de algum sufixo? Ou coisa assim? Ah, não. O elemento é Progress. Não é um input, né? O usuário não vai colocar nada nele. Podia ter trocado só o elemento, né? Vamos lá. Olha ali. O que é esse troço, hein? P é igual a document.quegselector.progress P.valley igual a 12. Olha lá. Uma barra de progresso. E você pode, naturalmente, animar essa barra de progresso usando o JavaScript. Deixa eu ver se ele... Ah, dá até para usar como um valor numérico. Olha lá que legal. Então, vamos lá. 7 interval, add progress a cada 20 milissegundos. E olha lá que legal, temos uma barra de progresso animada via JavaScript funcionando. Então é um negócio que eu acho bem interessante aí, um tipozinho de campo. Uma dica boba, nem é um negócio assim revolucionário e tal, mas eu acho interessante, legal ter esse tipo de campo aí. É um negócio que a gente sempre usava um bocado de HTML para fazer essas coisas funcionando e agora você tem um elemento pronto que você pode usar, beleza? Então é isso aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!